Vem pra cá, vem pra cá, motorista de aplicativo, gente! E passageiro são assaltados na Zona Leste da nossa capital Terezina. Mais detalhes com ele, meu amigo... Francisco, filho, o xodó do Rambray. Conta aí, garotinha da praia. Vai lá, espera pra geral, meu amigo de O99. A nossa equipe de reportagem vai contar mais uma vez que não é nenhuma novidade um assalto que aconteceu, desta vez na Zona Leste de Terezina, lá no bairro Samap. E a vítima, novamente, um motorista de aplicativo. Ele estava encerrando seu serviço com um passageiro quando foi surpreendido por criminosos. Um armado com arma de fogo, outros com paus, barra de ferro. Ele foi surpreendido. Os dois, motorista e também passageiro, eles deitaram no chão. E assim, roubaram a motocicleta, os celulares, uma certa quantidade em dinheiro. Nós vamos preservar a identidade deste motorista que espera que a polícia recupere o seu veículo, já que é o ganha-pão dele. Ele relatou do que aconteceu no último domingo no bairro Samap, Zona Leste de Terezina. Peguei o passageiro lá próximo à roupa do satélite, senti-o levando ele para a vila do avião. Quando eu cheguei ali, senti-o da coave, para chegar na quente, os elementos entraram na frente, saíram de uma creche do lado do muro. Estavam tudo a pé, com uma arma caseira grande, por isso que eu parei, e uns com um pau e com facão. Aí deita, deita todo mundo, aí tomaram o meu celular, levaram minha moto, tomaram o celular do rapaz, na quantia de 300 pontos do passageiro, e fui embora. E humilhação, eu me senti um cachorro vira-lata, cachorro de rua mesmo, que é uma humilhação, viu? Ele também mostrou umas fotos, né? Que possível, eu sei que eles eram próximos ali do Parque Universitário. Eu conheci dois. Aí ele disse, não, olha, sua moto deve estar no Parque Universitário. Aí ele disse que eu na ocorrência de tentar capturar. Até no momento, até agora, nada. É uma POP100 vermelha OC6317. Eles falaram, a partir de 7 horas não passa ali, não. Quem vem da roupa do satélite sentiu a candy. É direta ali, constantemente, assalto.